Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, do IPVC Alguém vai ouvir as minhas orações Exagerado E as coisas vão acontecer como devem acontecer Ai, a Mari dando spoiler Minha banda favorita do rock nacional Gosta do Barão Vermelho? Ai, adoro Show de bola, é muito bom mesmo Gente, bom dia E um bom dia muito especial Porque hoje é dia mundial do rock Feliz dia do rock Ontem eu fui falar pra ele Que a gente tinha que pedir o rock Hoje é dia do rock Aí ele foi ali fora e falou assim Mas quantos anos ele tá fazendo? Deu quem dele? O rock Deu Não sei, Totó Mas achando que ele tava falando do rock, né Aí ele O rock do Silvio Santos Deu Podia ter colocado o rock balboa também Ai Rock do mesmo jeito Ainda mais o rock famoso aqui do Brasil É o Silvio Santos Oi, o rock é O rock é Tá certo, tá certo, Totó Show de bola Mas a nossa homenagem do rock A gente vai deixar pro final do programa? Ou você já queria começar? Ah, eu queria começar Então vamos começar de rock Gente, eu já tô no clima Tá nessa vibe, né? Olha aqui, eu pintei até minha unha Nossa Tô muito no clima também A máscara é preta Olha só Isso é rock and roll mesmo Show de bola Não pode mostrar o pé não, né, Totó? Hã? Pode, você conseguiu? Não dá Não dá pra mostrar o pé Faltou na aula de pilates Gente, tá bom Então vamos começar Vamos Com a nossa digníssima homenagem Com a nossa homenagem a essa banda maravilhosa Que inclusive, né A gente trabalha com dois participantes da Dufi Verdade Dois dos cinco integrantes Dois dos cinco integrantes daí E aí eu trouxe essa fotinha deles hoje Pra quem não conhece Já peço pra seguir no Instagram a Dufi Já peço também pra escutar lá no Spotify Porque, olha, eles estão sim no Spotify E pra quem gosta de rock aí Porque, olha, eu sou eu Eu, Mari, não posso falar Porque eu gosto de tudo, né Mas o rock, eu acho que é um Sabe que é uma coisa assim, diferenciada? Porque assim, o ano inteiro a gente tá ali escutando Sertanejo Eu não sei também se tem o Dia Mundial do Sertanejo Enfim, eu só sei que o Dia do Rock É o dia que eu mais gosto, assim Tanto pra me arrumar Mas também pra ouvir o rock, né É internacional isso É quase que uma descarga que a gente tem ouvindo rock, né Exatamente Libera uma adrenalina ouvindo Que a gente vai, empolga Eu conheço pessoas que conseguem treinar na academia Só ouvindo rock, por exemplo Pois é Ô, Totó, só complementando O grupo Meu noivo Eu também Ouvindo em si, de si pra treinar Ô, meu Deus do céu Ô, Totó, voltando ali na banda Aduf Quem é aqui de Três Lagoas e não tá familiarizado No nosso canal no YouTube, no canal da TVC HD Nós temos três reportagens com os meninos Duas delas são minhas Eu queria falar agora Se dá um Google lá e escreve Aduf A, D, U, F A, D, U, F E, E, Isso E, né E, E A, D, U, L, F, E Ah, então vamos lá A, D, U, L, F, E A, D, U, L, F, E estando aqui com a banda todinha aqui. Que já participou de festival nacional. Já ganhou o festival, o último que eles participaram. Já carregou Mato Grosso do Sul em festival nacional. Ganhou, vai se apresentar novamente em Curitiba, daqui a algumas semanas. Ô Mari, você tem a relação das músicas, né? Eu tenho, eu ia pedir pra você contar pra gente. Você que fez a matéria, você conhece mais um pouquinho. Lançaram o primeiro EP em fevereiro deste ano, com cinco músicas. E aí, cinco integrantes, cinco músicas, olha. Será que isso tem algum significado? Bem pensado. O que isso quer dizer? Nada? Nada. Tô brincando. E aí, essas cinco músicas, elas narram uma história ao longo delas, né? Elas meio que se complementam. E a última música do EP é o Time for a Change. Que é, basicamente, a hora de você quebrar a casca do ovo. E vai, revoluciona, faz aí o que você quer fazer. Vai atrás dos seus sonhos, corre atrás mesmo. E a Mari tá aqui com a lista, Mari. A lista, isso mesmo. Lembra, gente? Ó, a primeira, a Decadência. A segunda, a Decisão. A terceira, a Resistência. A quarta, a Esperança. E a quinta do álbum é essa que a Tati falou, Time for a Change. É isso aí. Isso, tema de mudança. Muito bom. Ah, maravilha, né? Vale a pena conferir. Você consegue ouvir essas músicas no Spotify, no Deezer. Tem no YouTube também, acho que tem os clipes. Ou seja, você vai ouvir a Dufy, uma banda com raiz... Três Lagoense. Três Lagoense, né? E com o pessoal que trabalha com a gente. Tinha tudo pra ser sertanejo, os moleques foram lá e fizeram rock. Ah, não. Diferenciados, né? Já tem muitos sertanejos. Só pra encerrar, se quiser conhecer a história dos meninos no nosso canal no YouTube, volta a convidar vocês. Tem lá vários VTs que a gente fez com eles, contando a história dos meninos, da banda, do EP. Isso mesmo. Show de bola. Fica muito legal. Maravilha. Feitas as nossas homenagens, eu espero que PH e Matheus hoje nos recebam com muito carinho. Sim, com chocolates. Certo. Peraí, vamos... Não sei. Passamos. Vamos ouvir aquele videozinho da Cristiane Torloni, só pra falar que a gente tá no clima do rock. Na vibe. Vamos na vibe aqui, vamos lá. Olha aqui, a gente tá fazendo um buchiste tão grande. Vocês não fazem ideia, a gente liga o seu lofote, todo mundo chega com câmera, porque eles já sabem que a gente tá com alguém bacana por aqui. Cristiane, o que que você tava assistindo? Você tava dançando ali com a Katy Perry? Eu tava, eu adoro. Hoje é dia de rock, bebê. Você veio pra assistir quem, especificamente? Ou todo mundo? Elton John? Vim. Particularmente. Você veio em outras edições do Rock in Rio? Eu devo vir no Steve Warner também. Outras edições passadas, você já veio? Não, Cristiane, eu tava trabalhando. É, ela tava legal, né? Ai, gente, que inveja de ir no Rock in Rio. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu também. Foi em 2012, se não me engano. É, foi uma edição já... Tava na faculdade, foi um ano que Katy Perry, Rihanna vieram, né, pro Rock in Rio. Até que muita gente, nossa, mas Rihanna, Katy Perry, foi um estouro, né? E daí esse vídeo viralizou. Nossa, e como? E como, e como? Foi muito show de bola. Ela tava um pouquinho alterada, né, bebê? Só um pouquinho, só isso aqui, assim, ó. O Rock in Rio faz isso com a gente, né? A pupila dilatada, o farol baixo. Meia luz. Meia luz. Mas tá bom, vamos seguindo aí. É dia de rock, bebê, é dia de rock. Ah, pra gente finalizar o assunto rock, sua banda favorita, a total amada? Ah, Led Zeppelin. Ah, tem alguma nacional? Nacional? Nacional para lamas, igual a Ana aqui. Igual a Ana. É, muito bom. Mari? Ah, amiga, eu gosto de Linkin Park Internacional, mas gosto também de CPM 22, gosto também de Capital Inicial, enfim, gosto de tudo. CPM é bem nostálgico, né? É, verdade, verdade. Bem adolescência. Muito, muito, muito mesmo. Agora eu. Nacional Barão Vermelho, inclusive, semana passada, 21 anos de falecimento do Cazuza. Verdade, verdade. Adoro ouvir Barão Vermelho, até enrosquei a língua. E Internacional, Red Hot, Red Hot Chili Peppers. Hoje eu tô meio gaga, né? Muito bom, muito bom. Show de bola. Show de bola. Vamos lá, tem assunto novo aí, minha cara? Hoje é só dia de rock mesmo. Hoje, ah não, eu queria que hoje fosse só dia de rock, mas eu trouxe Marina Rui Barbosa pra gente falar que quem não gosta de Marina é muito difícil, porque não pode achar ela feia, né? Marina estava lá na França. Dia difícil pras inimigas. Pois é, muito difícil. Marina, nessa foto foi flagrada na França, assim, é Keni isso? O nome da cidade? Acho que é Keni, né? Keni na França. Depois de participar do badalado Festival do Cinema por lá. Ah, canis, né? Ah, tá em cani. Isso, tá em cani. Exatamente. E aí, foi flagrada lá. Esse look dela, eu tava até lhe contando pra Tati nos bastidores, que esse look dela é um vestido longo. E nos pés, ela está com um tamanco dourado. Não dá pra ver os pés. É, um tamanco faixa grossa. Ainda até falei, Tati, eu não sei se eu fosse rica e ia usar isso. Dela amiga. Sendo pobre, eu já tô usando. Você não sabe o que tá perdendo, porque tamanco é muito estiloso. Eu fiquei pensando assim, e eu sou tipo isso, sabe? Eu vejo nas pessoas, posso até achar bonito, às vezes em mim eu não acho. Porém, depois de uma aula ali de looks, que combina com short, com calça, com vestido, saia, enfim. Acho que na próxima vez que eu for em alguma loja, eu vou dar uma chance para um tamanco. Muito bem. Os homens já não têm esse problema, né? Ah, vocês não, né? O homem é um tênis, um sapatênis e um sapato social e assim passa 30 anos da vida. É, e quando quer colocar, né? Porque por ele só sai de chinelo. Só de chinelo. E roupa, camiseta de time. Nossa, sei, só... Aonde você vai com essa camiseta da Itália? Se deixa ela todos os dias. Ué, o convite dizia que era roupa esporte. Aonde você vai com essa camisa do Barça? Pois é. Vai lá trocar. Se deixar, tem uma festa de 15 anos, tá lá. Camiseta do Brasil, né? Se deixar, tem... Camisa 10, Ronaldo. O noivado tá lá, Ronaldo. Na Copa de 2004. Inclusive, a camiseta usa bastante porque ela é gostosa. Já pegou o jeito do corpo. É precinha. Tá um pouquinho puída, mas e daí? Só não reparar. Quem liga, né? Quem liga, quem liga. Bom, de próximo, eu trouxe... Gente, acho que tem que virar um quadro. Eu já falei pra vocês, porque eu sempre trago aqui um clique especial de pessoas que quase não tiram fotos, quase não postam fotos. Aí vocês falam, ah, Mari, para, Eliana não posta? Ela posta dela, do trabalho dela. Porém, da filha Manuela, de 3 anos, é raríssimo, gente. E ela tá de férias agora. Que cópia, né? Pois é. Não, é um Xerox. Xerox. É um Xerox. Ela está de férias agora e postou. Na verdade, eu só trouxe essa, mas lá no Instagram dela tem várias sessões, várias caretas de Manuela aí com a mamãe. Gente... E a mamãe sem maquiagem. Sem maquiagem. Sem maquiagem, cara lavada. Sem make, sem filtro. Com aquela coleção de roupas tal mãe, tal filha. Ai, ó, se não for pra ser mãe assim, nem quero ter filho. Eu também, exatamente. Quando eu tiver a minha, eu... Coitada das costureiras. Ela vai usar um tamanco igual a mãe. Eu amo assim. Nossa, mas ela nem tem gatinho, mas vai com o tamanco. Não tem problema, não tem problema. Foi agora, você vai conseguir a filha, você vai conseguir. Bota o tamanco igual da mãe. Quem tem de próximo aí? E por último, falando de meninas, Daniel será o mais novo papai, né? Olha só. Vai vir uma terceira filha? Uma terceira, exatamente. Ele que já está num relacionamento de 21 anos aí com a Aline de Pádua. Já são pais da Lara e da Luísa e agora estão à espera de Olivia. Ai, eu acho lindo esse nome. Eu também. Eu adoro. Então assim, gente, que família bonita, né? Só tem uma coisa a dizer pro Daniel. Vai estocando. Vai estocando. Um negócio que chama absorvente. Ah, sim. Eu já começaria... Oh, meu Deus. Eu, como sou pai de uma menina, eu já começo a estocar a munição. Ah, também. Vai precisar. Vai precisar. Vai estocando. Vai estocando. E o Daniel aí é o bendito fruto, né? Total. Ele de homem. Eu fico pensando que às vezes a gente não sabe nada que se passa dentro da família, né? Mas pode ser que eles já tenham duas meninas e queriam tentar o terceiro um menino, né? Eu fico pensando... Tem gente que não liga, sinceramente. Eu conheço mesmo pessoas que... Eu conheço uma família que foi tentou três vezes e não veio. Daí, que no caso é minha. Meu pai queria uma garotinha. Queria uma garotinha e não veio. Só veio só os homens. Então, isso que eu ia falar. Tem gente... Eu conheço pessoas que tem, tipo assim, três meninos, mas tá tudo certo, né? Não veio uma menina. Tem gente também que tem duas meninas e tá tudo certo. Fechou a fábrica. Fechou a fábrica, não tem um menino. Mas eu também conheço pessoas que querem muito um filho de um outro sexo, né? Masculino ou feminino, enfim. A gente fica esperando, né? Eu acho que tem aí essa expectativa. Porém, eu acredito que o Daniel, como ele... Ele se mostra ser um paizão de meninas, né? Ai, total. Eu acho que ele tá, sim. Carinhoso, zeloso. Aham, muito. Eu acho que ele tá muito feliz. Show de bola. A gente que é fantástico. É, já tá. Imagina ele. Mas se pudesse escolher, menino ou menina? Eu? Olha, amiga. Eu não sei se eu já te falei isso. Antes eu tinha muito de menina. Antes eu queria menina, eu queria menina, eu queria menina. Era só menina que eu queria. Só que aí a gente vai crescendo, né? Vai amadurecendo. E também vai conhecendo vários ups de menino. E quando eu pego... É porque a gente cresce só em meia boneca. Então. Não tem boneco. Eu também acho. E aí, quando eu comecei a ver os sapatinhos, aquelas fraldas bordadas de coroa de príncipe. Ai, meu Deus. De ursinho. Ai, lindo. Não, de marinheiro. Então, assim, Deus sabe de todas as coisas. O que vim tá ótimo. Se mim menina vai ser uma mini Mari, se mim menino vai ser um mini Jailton, tá tudo certo. Maravilha. Show de bola. Ah, eu se eu pudesse escolher, é gêmeos. Gêmeos, ai. Eu sempre falei que eu quis ser mãe de gêmeos. Eu também. Nem maluca, né? Um casal de gêmeos ou um... Ai, o que viesse? Ai, é bem suado. Aí, o que viesse? Porque gêmeos idênticos. Ah, também pra ter gêmeos e não for idêntico, não quero. Ah. Univitelinos, aquela coisa. Ah, mas não é tão fácil assim. Gêmeos idênticos, do mesmo sexo. Aí, não tem preferência, não. Viu? Igual a Mari falou, é o que vier. Mas, e se vier casal também, maravilha, né? Já matou dois e quatro. Verdade. Agora, eu sempre falei que eu quis ser mãe de gêmeos. Eu também. Mas a chance lá em casa é uma e um milhão. Eu tenho até chances. Tanto na minha família materna quanto paterna. O Jailton também tem chance. Ah, então vai bem. Então virá. Pode ficar tranquila. Inclusive, eu tenho dois primos gêmeos. Eles são univitelinos quando... É, quando ele vem parecendo. Não, são diferentes. Ah, então é bivitelinos. Bivitelinos, isso. E agora vieram gêmeos de novo, só que um casal. Pensa. Ah, que legal. Você teve gêmeos da primeira vez, dois meninos. Aí agora vieram gêmeos de novo, uma menina e um menino. Ah, caramba. Família dobra, né? É, já fica. Não precisa mais trabalhar, tá? Fechou a fábrica. Acabou aí. Atividades encerradas. Isso mesmo. Muito bom. Acabou. Acabou? Show de bola? Acabou, mas não se esqueça. Até meia-noite. Hoje é dia de rock, bebê. Isso mesmo. Ah, eu queria ficar assim o dia inteiro. Pois fique. Ah, eu vou ficar então. Hoje tá ligado. Eu vou tirar a jaqueta porque tá um calor daquele. Ah, daqui a pouco o ar dele tá no menos um aqui dentro. Verdade. Tchau, gente. Até amanhã. Apoio Oral Únique. Por você, sempre o melhor. A casa é sua.